Fala, 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 pagotinho! Qual foi, casinha? Eu sei que tu tinha me esquecido, não é, mas nós? E aí, mano, cara da tua, pega o bem que é pro jurunga, mano. Como é que te muda pra aí, gente? Eu tô aqui no Curuçambá, mano. Tá afastado um tempão já, tô no osso, mano, de Rocha mesmo. Ei, casinha, mas é o seguinte, mano, vou te passar uma letra. Tá chegando o dia dos namorados, tu ainda não me falou nada, tô só te empanando. Se quiser bater o shark, traz um presente daí. Agora o presente tá nessa, é, pagotinho? É, mano, tô liso, eu de Rocha mesmo, é que trampo lá, é que trampo lá, mano. Pô, tu pensa que eu sou barco, só pau e água? Não, não, o caminho desenrola esse presente aí, mano. Ei, vou lá aí, mano, daí nada. Na pedra aí, mano. Uau, mas juruna, doido? É, mano, tô sem bora do Uber, eu tô, mano. Ei, eu vou pegar o camelo do rabagato, eu vou, Rocha mesmo. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais estão mirando de Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de troncamento em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. É, mano. Na barba eu tô. Bela esse líquido aí logo. E aí, casinha, tu tá vindo de onde já? Qual foi, Duda? Eu, mano, sabe qual é? Varelo do Cruz, não. Varelo agora, olha aí. Me rebateu uma parada aí nos jurunas aí, mano. Mas eu sem boral pro Uber vim no camelo mesmo. Dá de nada aí. Um shark é um shark. E sim, casinha, o que que tu vai dar pra ela no dia dos namorados? Agora a namorada tá nessa, Duda? Só um rolo, mano. Dá de nada. Vai, vai bem enrolando ela que vem outro passar roupa. Vem outro e assume ela. Pô, já te falei. Pede ela em namorada e dá um presente pra ela. Aonde já, Maria? Eu tô liso, eu tô, mano. Acho que não deu oportunidade pro cara que é esmalaco, mano. Hora emprego. Tem gente que tá largando. É o seu pra vender roupa. A Maria Esclete tá podre, né? Rapaz, já te falei. Revende roupa da Maria Esclete. As melhores marcas. Miller, Brodez, Audaz. Tu revende. Ganha uma grana. Arruma dinheiro. E ainda leva ela pra jantar. Tô perdendo teu tempo. Valeu aí, Duda. Na casinha, mete ficha. E eu amo você. Podem me prender. Pelo que vou fazer. Mas tudo bem. Pá, 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 tio. Vai dar uma câmera aqui dentro, entendeu? Vai marcar todos aqueles jorunas. Pé doido, mano. Qual foi, Cazinha? Mas é chiclete, mano. De rocha mesmo. Ei, ei. Poxa que obra. Essa boleta tá nova. Ih, mano. Hoje não vai dar. Você demorou tanto pra chegar aqui que o meu bote chegou primeiro. Qual foi, Duda? E desceu agora, mano. Me dá meu presente aqui. Eu sempre fico na vontade. Você me põe a castidade. Deixe de lado a vaidade.